O Gui vem tá zoando com uma foto sua lá? Deixa eu ver que foto. O que o Gui vem tá arrumando, mano? Que isso, dog? Deixa eu mandar um que isso, dog, pra ele. Que isso que o Gui vem aprontou ali, mano? Com a fotinha minha. Safado, velho. Ah, e o Gui vem tá solo bot, velho. Nossa, fudeu pra ele, será? Acho que não, né? Acho que eu pego o Seju anyway, tá ligado, velho? Pede pra trocar com o Sup. Pô, o cara loucou soraca, tá ligado? Esse cara não joga de angle, mano. Ah, e ele meteu um Draven, pô. Então eu não vou poder ir de Seju, não. Esse pack é Graves, então, mano. Graves ou Gragas, tá ligado? Gragas ou Gert, deixa eu ver o time deles. Caralho, o time deles tá meio duro, não? Que isso, velho? O time deles? Ai, GP não vai ficar com muita sinergia, tá ligado, hein? Mas se o cara for bom de GP, tá tudo certo, velho. Peguei Graves pra tentar impactar o early game, hein, galera? Pô, Gui vem cair de angle, hein, mano? Armamos pro C. De boa, mano. Meu Draven é pega-fogo, tá ligado? Você vê o Draven pegando fogo. Mano, falando em Draven, um certo dia me deu vontade de testar Draven Jungle, quando eu vi que o Top 1 fez. Draven dando linha na pipa. Ele fez Draven Jungle, o Top 1? Mano, Draven Jungle e, tipo assim, tá amassando os jogos, amassando. Doideira, né, velho? Loucura, mano, doideira. Tô fazendo aquilo pro bot, hein, mano? Só sustentar que eu chego. Ele começou galinha também. Nossa, que Draven é esse, rapaziada? Será que puxa o Wave na Sdaiva? Hum, acho que é risco, hein? Vai farmar, quase. Mano, eu preciso é entrar na dívida do Mal'Kai aqui, velho. Cara folgado. Quer pagar de doidão, né, Mal'Kai? Demorou, então, velho. Olha, daqui, Gui, vem. Preciso da ajuda do Season Hill, tá? Subi. Vou deixar ele pegar esse aqui, não, velho. Obrigado, Saronga aí, bora. Quero. Eu vou pelo dragão, tá? Vou pelo dragão. Tá sem flash esse aqui, tá sem flash, pô. Chutou, chutou. Mata tudo, mata tudo. Ó, Mal'Ka, Mal'Ka, Mal'Ka. Mal'Ka, Mal'Ka. Mal'Ka até o final? Quer flachar? Não precisa não, né? Será que mata? Mata, mata, mata. Se matar, God, velho. Linda, rapazão. É isso, velho. Partindo contra a bot, pô. Você consegue? Consegue? Será? Ai, resultou o machadinho, velho. Olha lá, a bot ainda matou, ó. Nice. Pode deixar. Vai tirar o Sisa? Ainda não, mano. Você vai dar um coverzinho aqui, Marquinhos? Em breve eu vou, velho. Vamos puxar esses 3 milhão. Mano, não. Melhor você saguvar ela, não? O que você fala? Eu tô corrente aqui. É melhor, não é? Acho que é bem melhor, velho. Nossa, eu tô 2k, velho. Que isso? É, então. Você já tem muito gold, eu não atraso meu B. Qual a build do Draven, rapaziada? Mano, tem uns louco que faz... Ah, não sei, velho. Vou deixar com você, velho. Por que que eu sinto que eu vou gankar esse cara e ele vai me matar, galera? Se liga. Ah lá, ele já quer me ultar, tá ligado? Ó. Falei, viado. Mano, eu não falei que ia acontecer isso, velho. Que isso? Pô, my bad, velho. Ah, que merda, hein, mano? Mano, como é que pode, né, galera? O boneco do cara fechou uma tab ninja, ele aperta R e matou nós, velho. Nossa, eu tô me sentindo mó mal, velho. Tá bom, mano. Tu deu a calma e ainda foi lá. É pai, quando acontece isso, né? Eu me sinto mó burro quando rola isso. Não, Marquinhos, você é inteligente, mano. Burro sou eu que dei 600 pro bueiro. Pô, viado. Você sabe o que eu fiz ali em cima, então, velho. É que você não espera que Cassandra seja tão roubado. Você acredita na equipe de balanceamento desse jogo nojento, velho. Esse é o problema. Pô, viado, pior que na hora que eu tava lá, eu ainda falei o que ia acontecer, tá ligado? Isso que foi foda, velho. Mano, que vontade de dar um flash neles, hein, velho. Você pega? Será? Não, né? Não, Zé e Yomo, Sabade. Tem um pessoal aqui, hein, velho. Tem um dano que eu tô tomando, na real. Não, 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 faz isso não. Caralho. Aguentei, viado. Caralho, viado. Você ia fazer pra eu morrer mesmo? Caralho, que safado, mano. Pode crer, viu, então. Pode crer. Marquinhos, você quer divar bot aqui, não? Quero, mas... Eu tinha que divar bot. Eu tô fazendo dragão. Eu tinha que buscar o Malkai que saiu low life. E eu vou morrer pro Jace daqui a pouco. Eu vou ir, eu vou ir. Não, o Jace só tá dando B ali. Voltou. É o Gravitar, né? Ih, vou jogar sério, mano. Deixa eu concentrar isso aqui. Eu não quero perder esse jogo, não. Mesmo tendo a sensação que já azedou, tá ligado? Depois que eu pisei top. Mas você tá giga no bot. Vambora. Spawn o Malkai tá aí, onde tu tá, Kings? Eu vou ter que top ali, velho. Pera aí. É sério que os caras saem, velho? Ai, velho. É sério que ele ainda não toma dano, velho? Mano, que porra é essa aqui, Giveny, no top? Ai, velho. É sério que ela execute isso? Não. Nossa, o cara me deu meu item, velho. God. Ó, o Malkai, eu tô em flashwork. Mano. Ainda bem que vocês saiam vivos, que eu consegui matar aqui. Eu não sei se ele flashou, na real, mas vou deixar como se tivesse flashado, velho. Vou botir reto. Eu morro pra eles batam febre. Não, eles estão sem tudo, pô. Acho que você dá uma brincada aí até eu chegar, não? Pô, tô coragem, velho. Se eu tivesse flash ou R, eu ia, tá ligado? Como eu não tinha, eu fiquei meio well. Dá pra comprar essa luta, hein? Acho que é boa. A gente tinha que conseguir matar o Gravitar, velho. Seria tudo de bom, velho. Meu coverzinho aqui, rola? Tamo do seu lado, pô. Tem que ajudar a Soraka aqui, que tá toda cagada, peitada. Tem frutinha a Soraka. Bora, drag. Bora, drag. Bora. Tem que startar logo antes que o Malkai batata, tá ligado? É nosso porque o Malkai tá sem R, tá ligado? Peraí, peraí. Só deixa o like e o comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Tô sendo folgado aqui, viu, Guilherme? Se você quiser dar uma... Ida pro mid, não é ruim, não. Cara, a pedra não deixa eu pegar o machado, velho. Que fuder, mano. Putz, acho que tá o risk já, né? Ó, eu vou voltar a Sway e vou subir, mano. Eu tô vendo o mantra da Karma, relaxa, pô. Mano, eu sou folgado, tá ligado? Cara, eu vou insistir nessa play. O foda é que você tá bot, viado. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Caralho, mas vocês precisam de mim? Mano, vem vindo, vem vindo. Corre agora, hein? Acredita, acredita, parceiro. Ah, isso aqui, mano. Pode ir, Marquinhos. Tá mesmo, mano? Tá mesmo? Eu tô aí, mano, dando o meu melhor. Caralho, essa teamfight, eu fui... Mano, eu fui chato, duro, tanque, tá ligado, velho? Cara, tanquei muito, velho. Soraca, deu aquele caldo, né, velho? Já pediram o salve do Aralto aí na sua live, Kins? Já. E na sua? Já, direto, pô. Mas como é que você faz, você, Akam? Um elm. Aí você me pega. Aí eu te peguei, velho. Aí eu te peguei no elm. Pera aí. O Aralto tá esse aqui, hein, velho. Pera aí. Calma, receba. Valeu, Bela Corradini, mano. Obrigado pelo seu sub, viu, Dog? Ó a Bela aí, galera. Será que a gente pode ser agressivo aqui, velho? Pra cabecear mais uma? Acho que já cabeceou mais uma, não? Caralho! Ficou. Vamos pro bot aí, tá? Vamos rotacionar o bot aqui, ó. Vocês tomam isso. Mano, isso aqui vai dar uma merda federal, viu, papai? Caralho, que vezada! Outra igual caiu. Caralho, viado! Caralho, viado! Aulas, família! Mano, eu sou turbo com esse boneco, velho. Não, não, essa foi turbo, essa foi turbo. É, tu falando que eu sou turbo, velho. Essa foi turbo, essa foi turbo. Velho, eu não paro de bater, eu não paro. Eu não paro de bater, velho. Não paro, eu não paro de bater, velho. Eu não paro. Mano, eu achei que ia dar uma merda federal, deu bom pra caralho. Holy! Tudo bem. Pra comemorar, galera, o Vieno mandou um codiguinho no chat aí, beleza? Skinzinha de novo. Papo. Você fala, dog? Não, sério, sério, sério. Quem joga de Irelia, mano, consegue jogar com tudo, velho. É, pior que você... Essa fala aí, eu acho que eu concordo com ela também. A true é que quando o cara vira monochamp e pega a Rayelo, mano, ele consegue jogar de qualquer coisa, testando dois jogos. Dois, três jogos, ele já fica bom, tá ligado? Fala muito essa aí. Ô, Given, como que joga de Irelia? Perguntaram aqui no chat, em especial. Eu acho que essa é da QZ na Wave, né? Mano, pior que não é, viado. Sabe o que mais diferencia player pra player? É a malícia de quando ele sabe que ele pode fazer Wave sem errar as skills. Por exemplo, tipo, level 9, se você tiver de rei e level 9 de rei, com a Irelia, tu dá aí casinho no maguinho, tá ligado? Certo. Eita, peraí que vai dar pagode. Dá um dano antes de morrer. Aí. O cara tava ali, velho. Tava, eu podia ter avisado. Ele tacou uma tatinha em mim aqui. Mano, será que eles vai barão de folgado? O que vai? Mano, eles tão barão, velho. O GP não luta, não? Luta, luta aquele dinho ali, não? É só parar assim, ó. Só para, suça. Você morreu, hein? Olha o GP ignorando. Porra, é essa, dog? Boneco estranho. Parou, tá certo. Mano, acho que nós pode ir lá quando você nascer, não? Dá, né? Tem Soraka. Soraka turbo. Eu já vou startar aqui, tá? Colando. Ai, ele pegou, viado. Poxa, velho. Meu smite tá lento, hein, mano? Manda um joinha. Pô, galera. Esse smite foi muito feio, velho. Porque, tipo assim, ele smitou com 800, velho. Hashtag todo triste, velho. Brinca comigo não, mano. Tá suave, galera. Acê deu um pouquinho assim. Entenderam, mano. Mas nós ainda tá mais forte que os caras, né, velho? Bom dia, Marquinhos. Outro mês te entregando praia. Continue sempre com essa live. Divertido e tranquilo que você traz pra gente todas as manhãs. É, nóis. Um segundo que eu já dou uma tensão aí. Vou conseguir me mexer. Caralho, viado. O boneco dele não deixou me mexer. Para jogar a Tirelli aqui, velho. Valeu, parceiro. Obrigado pelos quatro meses com nós. Mano, tiramos o barão de todos? Parece que foi isso, né? Não, acho que tem o Jim que tá vivo ainda. O do Jim? Tá, não. Você matou ele. Não, o do Chase. Não, não. Ah, tá. Ele não morreu, não. Será? É, o do Chase mesmo. Deixa eu pegar o portal aqui e meter o louco. Pode pegar. Não, posso não. Pô, viado. Eu acho que eu acabei de azedar o rolê. Não, eu tô devolvendo dano, mano. Caralho, Soraka. Linda. Princesinha. Mano, a Soraka não deixou eu morrer, viado. Nossa, esse cacete é muito duro. Que porra é essa, velho? Tamo ganhando? Tamo. Agora tamo. Tá, pegamos a alma aqui. Mano, que porra é essa, galera? Eu tanquei pra caralho. E ainda bem que eu comprei cristal de rubi, que me deu uma vida legal, velho. Esse cacete é muito duro, mano. Ah, o caçante, né? Olha lá. Bom, galera, esse aqui foi muito bom, velho. Bora. Boeirinho tá passando mal. Tá mesmo. E aí, amor? É o boeiro lá, Didi, velho? Me manda um salve. É o boeirinho mec. Boeirinho mec, quer evitar também. O time dos caras tá pesado, velho. Eles sabiam que o Ivern top tem chance de ser meta. Free PDL. Spide para todos. Hã? Ó, amigo do Flora. Mano, pior que eu já vi Ivern mid ganhando. Ó, amigo do Flora. Esse mesmo. O que a gente ganha aqui ainda? Só bora. Também acha, velho, que o Jace morreu? Ei, rapaziada. Vamos falar o motivo da vida do caçante não estar diminuindo. Mano, não era pro Jim morrer aqui, não? Tô risada firme aqui? Será? Nois. Fodeu, velho. Esses caras tiver R, velho. Ele não vai deixar eu me mexer. Eu tenho cinco itens. Ele não vai deixar eu me mexer, velho. Eu tô tocando a torre ainda, velho. Véi, caralho, sério. Que desequilibrado esse herói, mano. Você sabe que tem a penetração? Tem, né? Nossa, Tron Lama, hein, galera. Dei uma vantagem absurda agora. Eles vão pegar Baron, tá ligado? Mano, será que o caçante segurou e vai ganhar o game pros caras aqui agora, mano? Ou o GP para? Ou vai ser outro Baron pra eles, hein? Vai só que esse é o God Comeback. Uta, GP. Uta, GP. Tô tentando chegar lá, velho. No pós-luta. Vou incomodar ali com a ult. Nossa. Mano, não deixa da B não, velho. Por que a gente não para o B deles? Principalmente do caçante, velho. Ai, tô sem essa, mano. Mano, agora é... Será que nós ficamos pressionando só esperando o Baron? Se nós, tipo, morrer, fodeu, velho, agora. Acho que o coletor é ruim, mas como eu tenho muito gold, dá pra usar ela até uns 35 e vender. Ó, demos um pick-off legal aqui. Acho que nós só continua, velho, a pressão. Por mim, nós corta bot aqui, viu, Gui, velho? Bora, bora. Ó o caçante. Será que nós faz algo contra ele? Ele vai me lutar, né, velho? Claro que vai. Ele morre, pô. Ele perdeu a armadura. Ah, mano, o cara não morreu, Gui, velho. Cadê seu R? Não tem. Mano, saiba mancião, tá ligado, velho? O foda é que a Lanx tá sem mana, velho. Acho que mata esse cara aqui, ou não? Mata, mata. Sete meses já. Cadê a Cule Beijo, né, Rosinha? Cuidei, cuidei, Merck. Aham, não, tô lançando a brava, tô lançando a brava. Pera aí. Caralho, ainda bem que eu flashei, velho. Holy Jesus, galera. Holy Jesus, Didi Mid? Obrigado pelos sete meses, é um. Qual é que foi um trava-língua? A gente vai dar um pentakill aqui agora, só no rolê. Mano, é... Não é possível, tá ligado? Eu quero acabar com esse jogo logo, velho. Esse jogo tá me dando agonia já. Eu tô dando 20 de dano. 20 do escudo dele. Bem jogado, mano. Beleza, beleza. Caramba, meu jogo. Clique na Twitch, mano. Segue lá. Twitch TV Game, velho. Pô, velho. Esse jogo ficou difícil, galera, porque eu perdia os barons, tá ligado, velho? Aí, pô, se eu perdesse isso aqui, eu ia ficar tiltado, viu, velho? Então, bora. Pera aí. Ô, louco, ganhei um... Eu reportei alguém, deixa eu ver. Oxe, que é isso? Me reportaram? Ô, Guilherme, me fuderam aqui, viado. Que que é isso? Ó, seu progresso de honra foi reduzido. Isso ocorreu após ter recebido denúncias. Mano, eu digitei assim, ó. Putz, my bad dog. Aí eu falei, pô, viado. Perdão mesmo, de verdade. Ah, não, isso é inacreditável. Aí eu falei, grupa Drake. Luta do game. Que que é isso? Que que é isso, galera? Inacreditável, isso é inacreditável, velho. Isso é inacreditável. Mano! Eu não acredito que teve uma vez que eu tomei isso, porque eu falei que eu ia chupar o cara, mano. Que eu tava pagando de vampiro, velho. Não, mas isso aí, ok. Mas esse aqui, eu falei, pô, viado. Perdão mesmo. É o my bad dog. Olha lá, eu falei, de verdade, perdão. Olha lá. E aí E aí E aí E aí Bye.